Nós batemos palmas aqui anteriormente, não tinha ninguém. Fomos ao vizinho, fomos recebidos. Enquanto isso, a dona chegou e já autorizou a nossa entrada. Então já tá valendo um salário mínimo. Vamos aguardar. Ela tá prendendo os cachorros pra não ter problema nenhum, né? A gente tá visitando aqui. Aí, ó, trabalha na área da saúde. Então aqui o quintal tem que tá 100%, né? Como que é seu nome? Aparecida. Aparecida. Visita, surpresa, tá tudo ok? Liberado aí pra gente tá olhando o quintal. Pode estar olhando. Pode olhar. Então vamos lá. Vamos acompanhar, a Aparecida vai nos acompanhar. Vamos olhar aqui, olha. Que a gente observa que tem bastante plantinha, mas tudo bem cuidada, não tem água. A Aparecida trabalha na área de saúde. Então a gente tem que deixar o quintal dela 100% aqui, né, Aparecida? Cuida dos outros, tem que cuidar do quintal também. Tem que cuidar. Se não cuidar, como que vai cobrar, né? E ela tá falando que tem um tanque de peixinho, olha. Mas é um tanque de peixinho de criança. É aquele peixinho de criame, ele não dá... Ah, tá. Esse peixinho de aquário, ele não dá larva, você pode filmar aqui dentro que tem... Ah, aqui não dá larva? Não. Ele tem a água, mas você pode filmar assim, você ficar um tempinho parado olhando, não dá larvinha. Tá vendo? Que você vê ela mexer. Os meninos direto vêm, que os agentes de endemias... Eu sou agente comitário de saúde, mas assim, todo mês eles passam aqui, eles conferem, não dá. Esse tipo de peixinho de aquário, ele não deixa da larva, né? É aqueles peixinhos pequenininhos. Pode observar, olha, tem uma garrafa, mas tá virada. Tá vendo? Ela virou. É o correto. As latinhas estão nas sacolas, né? Aqui, meu menino, ele... Tá juntando. Então, ele já... Não deixa juntar muito, não. É, tá na sacolinha, mas... Ele já vai lá de bicicleta e já vende. É coisa de mulher. É, não pode deixar mesmo. As garrafas, olha só, todas viradas também, é legal, é sinal positivo, é isso que tem que ser feito. Olha, o que a gente observa nesse quintal aqui, é que tá tudo muito bem cuidado. Ela realmente tá cuidando, tem muita planta, olha, todos os objetos que pode estar tendo água parada, ela sempre tem o cuidado de tá virando, né, colocando... Então, realmente, olha, todas as basílias que tem possibilidade de armazenamento de água, ela tem cuidado. Aquela caixa ali, ela tem... Ela tem uma caixa, sempre de boca pra baixo. Quando vai, quando tá na época da pesca, trazer isca viva pra levar, final de semana pra pescar, ele compra, né, e põe nela, e quando a gente não tá utilizando, vira ela, deixa virada de cabeça pra baixo. Então é isso, a Aparecida recebeu a nossa equipe, tá tudo ok aqui, e ela já tá concorrendo a um salário mínimo. Lembrando que a nossa visita é surpresa, não tem combinado não, viu? Não é mesmo, Aparecida? É, ué, me pegaram no frago aqui, acabou de chegar do mutirão, que nós estamos trabalhando essa semana no mutirão, né, olhando os quintais, inclusive hoje a gente tava lá na Vila Guaporé, vistoriando os quintais e orientando a população, né? Agora eu fui pega de surpresa, hein, pensou se eu não cuido? Muito bem, cuidou e tá valendo um salário mínimo é a Blitz da Dengue aqui no Jardim Marília. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL